Se eu fosse falar o que eu sei de você, ninguém vai mudar bem Eu cresci, estudei, me criei, vi você ser criança A gente até tentou se namorar, mas o mau tempo não deixou lá Deixou saudade, aquela idade, mas se lembra que eu fui primeiro na cama E hoje, senhora marcada, me encontro com você A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer Mas eu sinto que você só quer aventura E se tem uma pessoa à vontade, vai fora de vez A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer Eu te vi na rua, te mudava ontem Me abraço e vejo o que estão vendo Eu te vi distante, um cara estranho Estraguei meu dia sem querer Eu te vi na rua, me abraço e vejo o que estão vendo Eu te vi distante, um cara estranho Estraguei meu dia sem querer Mas se lembra que eu fui primeiro na cama E hoje, senhora marcada, me encontro com você A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer Mas eu sinto que você só quer aventura Você prima, mas a sua vontade, vai fora de vez A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer Eu te vi na rua, te mudava ontem Me abraço e vejo o que estão vendo Eu te vi distante, um cara estranho Estraguei meu dia sem querer Eu te vi na rua, te mudava ontem Me abraço e vejo o que estão vendo Eu te vi distante, um cara estranho Eu te vi na rua, me abraço, eu te vi na rua Eu te vi na rua, me abraço e vejo só Eu te vi na rua e vejo Música Música